Senhor Presidente, e aqui também falando pelo meu partido União Brasil, basicamente o que este artigo 15 prevê é que a própria regra que o governo estipulou não vale para ele em 2024. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a nossa competente consultoria calculou que o governo teria de 15 a 20 bilhões de reais a mais para gastar no ano eleitoral. E aí prevê que esse gasto no ano eleitoral seria compensado em 2025. Só que tem uma previsão no texto que diz que o Presidente da República pode mandar um PLP para não acionar os gatilhos, para modular os efeitos dos gatilhos, ou seja, para não realizar o ajuste em 2025. O governo quer gastar mais no ano eleitoral, passar a conta para o ano que não é de eleição, isso se ele quiser, porque se não quiser manda o PLP e essa casa aqui a gente já viu a prova. Então é licença para gastar em ano eleitoral. E mais do que isso, para além de manter o fundo eleitoral fora do cálculo, fora do teto, a lei não vai se aplicar para os bilhões de reais da eleição. Então, o governo, veja só, o governo PT fez o que nem Henrique Meirelles, o que nem o governo Temer mais fiscalista fez, que foi incluir o Fundeb dentro do cálculo. Mas vai gastar mais com eleição no ano que vem, vai gastar mais com gastos públicos no ano que vem e deixar esse reajuste para 2025. E outro ponto, é um artigo que foi apresentado em cima da hora, um artigo mal feito. Um dos bons princípios de regra fiscal é a regra fiscal ser simples. Aí eu desafio aqui, algum líder do governo, dizer que isso daqui é simples. Olha o artigo 15. No exercício financeiro de 2024, o limite do poder executivo poderá ser ampliado para o crédito suplementar após a segunda avaliação bimestral de receita e despesa primária, no montante correspondente à diferença de 70% de crescimento real de receita estimado nesta avaliação em relação ao realizado em 2023 e o valor calculado para fim de crescimento real da despesa primária estabelecido na LOA de 2024. Nos termos do inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo terceiro, observado o limite superior do parágrafo primeiro do artigo quinto, sendo que no final do exercício de 2024, se o montante ampliado for superior ao 70% de crescimento real, a diferença vai ser reduzida da base de cálculo subtraída do limite financeiro de 2025. Se alguém me disser que isso daqui é simples, se alguém me provar que isso daqui é simples, eu voto a favor desse texto e eu deixo o PT gastar 20 bilhões de reais a mais no ano que vem. Agora é impossível fazer essa prova, me desculpem, é licença para gastar em ano eleitoral e não aplicar a própria regra que o governo aprovou para si mesmo. Obrigado. Deputado, aqui em Catagueira, então, quer ir para o... É o 440, senhor presidente. O 440. Basicamente assim, vai muito em linha do que até o que a V. Exª acabou de falar do Uruguai e outros países em que a polícia tem uma carreira única. Então não faz sentido nos peritos, que nós já temos a previsão dos peritos especializados, a gente incluir mais uma classe de perito para tornar mais complexo o nosso sistema quando é uma categoria que o autor do projeto não apresentou a razão pela qual deveria ser criada. Eu, pessoalmente, sou um defensor da carreira única e do ciclo completo de polícia, justamente para melhorar o índice de elucidação de crimes, a gente levar os criminosos ao Ministério Público para que eles respondam pelos seus crimes, porque nem a julgamento hoje os criminosos em regra vão. Então, neste sentido de simplificação da estrutura das polícias, que o meu voto foi pela rejeição do projeto do deputado Célio Studert. Perfeito. Senhores, aqueles que concordam com os termos do relatório do deputado Kim Kataguiri ao PL 440, de 2023, permaneça como se acha. Aprovado. Direto ao voto, presidente. Cabe a essa comissão, com base no regimento interno, pronunciar sobre aspecto constitucional, legal, jurídico e técnica legislativa em mérito da proposta. A constitucionalidade formal do projeto é observada, por isso constitui competência privativa da União, legislar sobre direitos civis e registros públicos. A matéria se insere no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, é legítima a iniciativa parlamentar e adequada a elaboração de lei ordinária. Os requisitos materiais de constitucionalidade, igual modo, são atendidos pelo projeto. Verifica-se a adequação do conteúdo da proposição com os ditames substantivos enunciados na Carta Magna e com os princípios dela derivados. No que concerne a juridicidade, o processo se afigura irretocável por quanto? Primeiro, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, a normalização via edição de lei, é o adequado. Segundo, a matéria nele invertida em nova ordenamento jurídico. Terceiro, possui o atributo da generalidade. Quarto, é concentrâneo com os princípios gerais do direito. E quinto, se afigura adotar de potencial coercitividade. A técnica legislativa está adequada, respeita os comandos da lei complementar nº 95, editada em respeito ao artigo 59, parágrafo único da Carta Magna, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quanto ao mérito, a matéria deve prosperar. A Convenção de Direitos de Pessoas com Deficiência, que tem envergadura de norma constitucional em nosso ordenamento jurídico, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência são normas de alta significância, porquanto tratam de mecanismos que asseguram, sem discriminação, o pleno exercício de direitos das pessoas com deficiência. Ressalto-se que toda e qualquer política voltada para a pessoa com deficiência deve seguir os princípios da universalidade, de visibilidade, de independência e inter-relação de todos os direitos fundamentais. Ocorre, porém, que o marco legal sobre o tema apresenta a lacuna que deve ser preenchida. É imprescindível que a pessoa com deficiência visual tenha suas certidões de documentos expedidos no sistema Braille. Essa é uma medida baseada na aceitação e no respeito às diferenças, que ajuda a promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, bem como garante-lhes o pleno exercício dos seus direitos fundamentais. É nesse sentido que aponta as modificações propostas pelos projetos de lei nº 2750-2021, 1363-2022, e pelo substitutivo aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O projeto de lei nº 2570-21 é meritório, pois assegura às pessoas com deficiência visual o direito de obter certidões de nascimento, casamento, óbito, RG, CPF, CNH, confeccionados no sistema de leitura Braille. Já o PL 1363-2022 também deve ser aprovado, uma vez que, ao determinar que o documento digital deva ser acompanhado de recurso tecnológico e de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, complementa a proposta principal e que não dispôs sobre esse detalhe. O substitutivo aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência também merece prosperar, postei a função de consolidar os dois projetos num texto único. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação dos PLs 2750-2021 e 363-2022 na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Deputada Yandra Moura, relatora. Presidente, eu queria trazer aqui o debate jurídico, que é, primeiro, ferir o princípio constitucional da isonomia, da igualdade perante a lei. Todos os cidadãos, toda a vida deve ter o mesmo valor. Não há como colocar uma vida que vale mais e uma vida que vale menos. E um outro ponto é a sistemática dos crimes hediondos, já previsto por jurisprudência do STJ e do STF, que é um rol taxativo e que não pode ser discutido de maneira isolada, como está sendo feito aqui agora. O Código Penal é sistemático e deve ser interpretado de maneira sistemática. Então, o que nós estamos votando aqui de dar uma pena mais grave, não é nem dar uma pena mais grave, é tornar hediondo o homicídio contra um trabalhador do campo. Isso aqui não significa defender morte de trabalhador do campo, nem coisa nenhuma. Isso significa, na realidade, defender igualdade perante a lei. E o que nós poderíamos fazer para endurecer, em relação, inclusive, ao trabalhador do campo, é tornar todo o homicídio hediondo, não só aquele qualificado. Obrigado, presidente. Tem a palavra, deputado Kim Kataguir. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro, o tratado da inconstitucionalidade do projeto porque ele promove uma ingerência do governo nas atividades de indústrias privadas, obrigando as indústrias a produzirem determinados medicamentos oncológicos que competem apenas à empresa decidir se é viável ou não produzir, que é o princípio condicional da livre iniciativa. Além disso, o PL viola as regras de política de mercado de determinar a ingerência do Estado nos preços dos medicamentos oncológicos. Controle de preços, a gente já sabe bem como é que termina essa história. a gente viu a época do governo Sarney era aumento de contrabando, era produto sumindo da prateleira, era empresário sendo preso em razão disso, enfim. Por fim, o PL determina que o governo federal, por meio dos órgãos competentes, poderá obrigar a indústria que produz o medicamento a dar continuação à distribuição. Mas uma questão, para mim, mais fundamental, que é justamente o objetivo do projeto, que é garantir o tratamento para os pacientes que sofrem de câncer, para os pacientes que passam para o tratamento oncológico. Uma das ONGs mais atuantes em relação à defesa desses pacientes é a ONG Oncoguia, que tem mais de 10 anos na atuação dessa defesa. e ela apresentou para o relator e para o autor uma sugestão muito mais eficaz e efetiva que é adotada em países desenvolvidos, mas que não foi acatada pelo relator e acredito que também o autor não teve esse diálogo com o relator. Diz essa ONG, apenas obrigar a indústria farmacêutica a continuar a produção não é uma solução efetiva a longo prazo, já que as decisões mercadológicas vão continuar sendo feitas e poderão ainda impactar o tratamento de pacientes. Assim, entendemos que há necessidade de envolver o setor público na demanda e por isso sugerimos algumas inserções no texto. Notificação pela indústria da decisão de descontinuação da produção do medicamento oncológico essencial à Autoridade Sanitária Nacional com o mínimo de um ano de antecedência, ou seja, o governo, o SUS, não vai ser pego de surpresa caso aquela empresa tome a decisão de parar de produzir aquele medicamento e a elaboração pelo governo federal de um plano de ação de assistência aos pacientes para garantir a continuidade do tratamento dos pacientes oncológicos afetados no caso dessa descontinuação definitiva e a possibilidade de adiamento por até dois anos da descontinuação definitiva do medicamento essencial para a viabilização das ações previstas no plano definido pela assistência aos pacientes, ou seja, uma medida que estaria dentro da Constituição, que estaria dentro da legalidade, que estaria dentro dos requisitos de técnica legislativa da Lei Complementar 95 e que seria muito mais eficaz e efetiva no combate ao câncer e no tratamento desses pacientes, que é trabalhar essa questão por parte da demanda, ou seja, o governo gera a demanda por esses medicamentos e esses medicamentos são encaminhados ao SUS e os pacientes são tratados, como ocorre nos países desenvolvidos. Obrigado. 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 Obrigado.